É isso aí rapaziada, começando, o rapaz aí da TV Globo tá me atrapalhando hein rapaziada Abaixa o Dineio Abaixa o Dineio Abaixa o Dineio E aí rapaziada, chegando aqui no Allianz Pepe Hoje, sai um, entra outro, olha quem tá ali Menorzinho apareceu Até queimado, tava na praia Tava na praia desde o 15 de dezembro Faz tempo, faz um ano É isso aí Pepe, aquele palpitinho rápido aí Palpite, 2x0 Palmeiras E a escalação, jogo rápido Não gostei cara, do Marcos Rocha, não gostei do Willian, espero queimar minha língua E é isso, mas não gostei Atura ou? Então Atura ou Marcos Rocha Ah não gostei também, mas tamo aí pra apoiar Vai ser 1x0, gol do Lucas Lima Esqueci de fazer o amuleto da sorte Mas é isso aí, ele vai fazer no segundo tempo Entrando no lugar do Veiga É isso aí O meu palpite era 1x0, acho que era o Luiz Adriano Não, o Luiz Adriano, é você aí rapaz 3x0 Ah não, 3x0 Tem que acontecer Rapaziada, tem um infiltrado aqui, Santista Pode dar o palpite, Santista Santista que foi eliminado na Copa do Brasil, pode dar seu palpite 0x0, 0x0 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 E pênalti Ah que pênalti cara Vai ser... Vai ser... Iiiiita bugado A gente não vai fazer o primeiro? O seu tempo tá roubando Não, foi o primeiro? Foi 1x1 Ah, pô, então pênalti América né, fazer o quê? Quem? América? Tá certo né, América? Porra, só penda e Paul Lima Achei que não foi esse jogo Não sabe né Vamos pra escalação dos reais que tem ao viver aqui com Alan Pepe Pelo cantinho do Sofali, vem pelo cantinho do Sofali Que tá sempre preparado com narguilha E depois vem Renan Pepe, o irmãozinho dele xingando tudo e todos Vem Batata depois com o seu soco no ar E depois vem ele, Felipe Donati, sempre atento no lance Vamos para o jogo Bem reúdico Tá monitoring! Musco, mas tá seguido, mano Musco, mas tá aceso, mano Nossa, agora quero ligar tudo de novo, já perdemos o primeiro tempo. Eu vou procurar o futebol do Marcos Rode. Ai, que calor! Marcos Rode! Multicanais, multicanais. Que multicanais, mano? Multicanais, tio. Será que é porque eu devo estar jogado no aplicativo? Sim, sim, sai daí, sai daí. Que foi? É sério? É sério? Não. Ah, tá maluco não. Caramba, futebol de Max não, mano. Ah, batata, vou colocar aquele futebol de novo. Isso é louco. Multicanais é engraçado, mano. Não carrega, velho. Multicanais é o melhor, mano. Super vírus, mano. Mano, coloca isso para o TV. Multicanais é a única coisa assim. Não, futebol de Max, caralho. Só um minuto. Que aí, mano? Quero aumentar esse aporte. Fica do lado aqui, ó. Do cantinho do lado. Não, não. Na terra. Na terra. Aí. Fica aí. Vai baixo. Aí, aí. Uh, uh. Aí. Fica aí. É o campeão dos campeões. Veja aí. O coração. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vamos fumar! Vamos lá! Daí! 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 Quarta! Calma! Ô caralho da minha mãe! Palmeira teve um momentinho ali e desencarnou. Já tá chato pra parar esse jogo. É agora, Palmeira! Ah, ô Rony! Ah não, Rony! Ah não, velho! Não, Rony! Parece que quando o Luiz André tá em campo, a bola não chega nele, mano! Não cruza uma bola, ele não recebe uma bola. Aí quando tá louco do Rony, ele recebe toda hora, velho! Boa! Oh, Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ai, tu me roubou! Ah, caralho! O que que foi? Ah, tá com a caralho, mano. Caralho, o Luccainho veio. Juiz. Vai tomar no cu. Juiz. Ah, vai se fuder, velho. Mano, o que que ele deu, mano? É, foi faltando o vento a caralho. O que que ele deu, mano? Essa era a profecia. Só do tempo o Lucas Lima, a gente faz o bom. É, Lucas Lima. É, Lucas Lima. A Torzinha enlouqueceu, né? Por nada, né? A Torzinha enlouqueceu de vez. Pedindo o Lucas Lima com o vídeo do primeiro vídeo. Não, né? Tá me entendendo. Ah, caralho, velho. O sol da uma também pra nós, mano. Pode animar, você tá gravando muito devagar, mano. Você tá gravando muito devagar, não tem que animar. Eu sou Palmeiras e Senhor. E tempo todas que vier. Eu canto meu porcô. Meu único amor. Me dá-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lô. Me dá-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lô. Eu sou Palmeiras e Senhor. E tempo todas que vier. Eu canto meu porcô. Meu único amor. Meu único amor. Meu Deus do céu, velho. Eu tô tomando um porra. Tem que jogar bola, velho. Caralho, fase final, pô. Semifinal. O coração. Olê, olê, olê. 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 Se você praê. Eu sou Palmeiras e Senhor. Paralho. Falta os gordos, não? Vem. Vem que ele tá com essa senhora. Vamos acordar, mano. Vamos jogar bola, chato. Vamos jogar bola, pô, pô. Vamos jogar bola, pô, pô. Vai tomar de um ponto, pra barco. Caraca, eu tô jogando nada, mano. Alô. Fecha a caminha verde, branca. E vem sentir a emoção. Olha o bone. Ele é corno. É o atacante do verão. Toca a bola Luiz Adriano Olha o louco, olha o louco Ei, rapaz, é impossível Não pensou na bola, esse filhota puta Caralho, pelo amor de Deus, velho Vamos jogar um pouquinho só de bola, um pouquinho só, velho Pô, 50% que vocês jogaram e que vocês estavam jogando, uma velha estava ganhando o jogo Estão fingindo muito, velho Ah, para de dar esse dançamento Olha o Veiga Caralho, veiga, na moral, velho Na moral, veiga Você só chutou com esse arrombado nesse rol Eu fico mais puto, mano, é que o time não finaliza no gol, mano Você não finaliza até o gol, velho Caralho, é muito forte, mano Não consegue finalizar, o objetivo do futebol é no gol E o momento não consegue fazer o mínimo, que é pelo menos finalizar, chutar no gol Agora, se levar esse jogo desse jeito como é que é trefe Tomar um gol aos 20 do segundo tempo, 30 do segundo tempo Mas é que eu falo, mano, cada minuto que passa o jogo fica mais perigoso, mano Porque se for na qualidade técnica dos dois times, o bom menos é superior Só que, mano, o América precisa de uma bolinha só para tocar no cu, velho Não joga, mano, se esconde aí O Venga não aparece no... o Luiz Adriano não recebeu uma bola, mano Quando o ataque ainda veio lá, mano, é o meio de campo Então, é o meio de campo, mano, é isso, velho Olha o 13 de jogo Cansado, o 13 de jogo Vai fazer merda, vai fazer merda, olha aí a merda Olha, o único que tá jogado naquele time, mano Ah, cê desculpa, velho, cê me desculpa Mas esse cara só joga bem quando ele não pega na bola, mano Essa é a verdade Quando ele fica lá na frente sozinho, ele não participa do jogo Por isso a gente acha que ele joga bem, mano Mas quando ele aparece pra jogar, é isso aí Ele não engana ninguém, mano Tá louco, velho Maluco ruim da porra, mano Porra, cê, chegou nenhuma vez Chegou nenhuma vez Não consegue, tipo, trabalhar a bola na... depois do meio de campo, mano Tem batido do Rocha pela direita Fica com ela, vai metendo cruzamento na área A bola sobrou pra... ui Ai, cara Ele podia ter uma falha muito feia A primeira bola... Tomar o... Tomar um gol nesse segundo Pode preparar o... Continuar com essa palhaçadinha aí, ó É só olhar pra tomar no pulo o Zadriano Ô, Abel, pelo amor de Deus, Abel Pelo amor de Deus, velho Não é possível que cê tá vendo o jogo e não tá vendo tão a bola Caralho, é que aconteceu, mano Muda essa merda, velho O time tá uma bosta, caralho Tá louco, o time tá numa porra, velho É o louco, né Vai louco, pelo amor de Deus, uma bola só Olha o Rony, Rony... Você tem quatro opções e erra os quatro, velho Pô, o zagueiro é pra tirar a bola Tava lá na frente, mano Caralho, mano, cê fica dependendo do Gustavo Gomes e do Luan Pra sair jogando é foda, mano Agora é foda, ó Vai, mano, cês tão pedindo Cês tão pedindo nessa... Caralho, cês tão pedindo Retardado É muito lento, muito lento Que tá me matando é... Olha o pecado, mano Vai tomar do cu, velho Vai tomar do tiro Três alterações pra fazer Scarpa, Lucas Grimmel e Patrick de Paula Pra ontem Olha o peito, filha da puta do caralho Moleque desgraçado do caralho Pra ontem Tá dormindo, ele tá dormindo, mano Ele tá dormindo, velho Ele tá dormindo, velho Ele parece no final, velho Não parece, é exatamente isso Não parece, velho O time não entra no espírito de ser final Parece um jogo brasileiro, tá ligado? O time no jogo brasileiro Parece um jogo qualquer Exatamente isso Tem quem mais nos... Três alterações que já devia ter feito Lucas Lima, Patrick de Paula e Scarpa E, mano, eu tenho certeza que... Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Nossa Vocês tão pedindo, velho Vocês tão pedindo, velho Vai tomar no cu Vocês tão pedindo, velho Vai tomar no cu Vocês tão pedindo, mano Time filha da puta Ainda bem que é ruim, velho Time filha da puta Time punzão do caralho, velho Ainda bem que é ruim Time punzão, mano Time punzão Não tá jogando porra nenhuma, velho É louco Caralho, velho Time não joga bola, velho Pelo amor do time Não finaliza Treze minutos Não deu um chute no gol de novo, velho Não caga na troca Vamos lá Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha William Bigode E Veiga É simples Olha quem eu acho que ele vai tirar Danilo, Luiz Adriano e Veiga Nossa senhora Ele não vai tirar Marcos Rocha Ah, mas aí também não deu, velho Aí foi falta, mano Aí foi falta Mas é um corno pra não dar uma falta dessa, mano Foi falta lá, desgraçado do caralho Chega lá alguém pra falar, mano Ninguém fala nada nessa porra, esse time Sim Troca o Patrício de Paulo de Marco Mófio De fora também Tá voltando de lesão E é um jogador Que o Abel Perilou 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 Se você não Se você não Não vai tirar Perilou 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 A chegada hora, o dia já vem, raro do meu bem, eu tenho que ir embora. A chegada hora, o dia já vem, raro do meu bem, eu tenho que ir embora. É dia 5 É dia 5 É dia 5 É dia 5 Olê, olá, olá Se prepara de repente que o bicho vai pegar Olê, olá, olá Se prepara de repente que o bicho vai pegar Ei, galhado, vai tomar no cu Ei, galhado, vai tomar no cu Ei, galhado, vai pra casa Pra não pegar o vídeo vai passar no... Não, 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 não Eu quero ouvir você cantar Chiqueiro 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 Festa do Chiqueiro Vai tomar no cu Ei, galhado Vai tomar no cu Ei, galhado Vai tomar no cu Azica Caldão Azica Caldão Azica Pézinho, ó Frio Você tá puto? Caraca, ele tem que parar dando a cara dele com um x Foi em batalha Calê é pé gelado Oh, oh, oh Calê é pé gelado Oh, oh, oh Calê é pé gelado Oh, oh, oh Foi chaveiro Palmeiras Foi no sul Jovem verde Polente O gramado em galo não aguarda Só dizendo que tem pela frente Que a dureza do prévio não tarda E o Palmeiras na dor da partida Transformando a lealdade em padrão Transformando a lealdade em padrão Sempre levado, investido e postrado Que de fato é campeão A dureza que passa Vida atacante de raça Corcilha que canta e brinda Com o nosso homem verde Com ele Você sabe Você é brasileiro Você perdeu na chuva Palmeiras 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 Acabou o jogo do Palmeiras, estamos aqui acompanhando, quem é que vai jogar com nós, né, mano? Chora, Diniz, seu vacilão. Vamos ver, né? É isso aí, rapaziada, final de jogo, Palmeiras classificado, primeiro tempo aí foi difícil pra caramba, foi difícil pra caramba, né? O que vocês acharam aí? Só rapidinho pra concluir. Rapidinho, cara, o jogo do Palmeiras não faz aquelas coisas, né, mano? Mas é isso, cara, passou, 2x0, final, né, mano? Estamos na final, graças a Deus o Palmeiras conseguiu fazer os gols aí, e agora é final, cara, é outra história, final, esquece do que aconteceu e é um jogo e... É isso aí, Donati. Ah, não foi bom, mas tá ótimo. É, todos, passou, agora vamos... Chupa São Paulo. Até lá melhora, né? Falou, Diniz. Acertei de novo o resultado, hein, calma? Chupa, porra. Tudo é moleque, né? É menor? A sorte sou eu aqui, ó. Como é que foi voltar? Colo, ganha. Então tem que colar todas, meu parque. Falou, rapaziada, se inscreve no canal, feliz ano novo. E é isso, feliz natal, 2022. Quando não, só acaba quando eu mereço campeão, né, mano? Feliz ano novo, só acaba quando eu termino. Um grande abraço, sou. Falou, abraço, se inscreve no canal, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso, falou. Fala, título. Tchau. Tchau. Obrigado.